Bom, eu queria aproveitar a ausência do Júnior Filho pra fazer essa reunião porque eu descobri um jeito de pagar a nossa dívida. Eu vou conquistar a Marta Lúcia. Ô, coitado. Coitado nada, filó. O plano é perfeito. A Marta Lúcia não é cheia da grana e tá sozinha. E tem lá aquele lá, Ai, o Bruninho não é uma criança, ele é um pet, entendeu? É, mas Vanessa, o único probleminha desse seu plano aí é que nunca, mas nunca que a Marta Lúcia vai querer ficar com você. Ela já tem um animal, vai querer outro pra quê? Por que não? Eu sou sarado, tatuado, malhado e eu sou um gato. Não porque primeiramente ela tem juiz, segundamente ela tem dinheiro e terceiramente ela prefere cachorro de gato. Eu garanto que se o Júnior Filho estivesse aqui, ele ia apoiar a minha ideia. Ah, mas isso com certeza, né? Claro, o Júnior Filho é o campeão. Ele adora uma ideia ruim, só que ele tá bem longe daqui, ele tá fora. Ele foi refazer a harmonização facial. Olha, se vocês me ajudarem a conquistar a Marta Lúcia, eu garanto que eu vou resolver o problema de todo mundo a dar nós na fia. É, mesmo não sei o que vai ficar com ela, né? Você sabe domar dragão? Ah, eu tenho o meu charme. Eu garanto que se eu conquistar a Marta Lúcia, eu vou falar pra ela parar de cobrar aluguel e rapidinho todo mundo vai sair do buraco. E eu vou entrar! E aí, vocês vão me ajudar, domar a fera ou vai querer ficar todo mundo endividado? Pra mim, tanto faz. Eu já nasci endividada, devia até mudar meu local de nascimento pra Serasa. Ah, não, mas eu ajudo. Eu ajudo. Chega de dívida, gente. Olha, se vocês não me ajudarem e eu conquistar ela sozinho, eu vou cobrar o aluguel dobrado e se não pagar no dia, eu vou cobrar juros. Não, mas nós vamos ajudar. Vamos ajudar, filó. Vamos ajudar. Porque esse daí pega mais no pé do que bicho geográfico. Então, o Vanessa cobrando a gente vai ser muito pior que a Marta Lúcia. Ah, tá? Por que você não convida ela pra um almoço? Que ideia, filó. Você imagina um almoço romântico. É, porque ela já tá ligando aí pedindo aluguel. Filó, você pode fazer o almoço? Eu ajudo a preparar o almoço, mas você tem que tomar cuidado com a dona Marta Lúcia, viu? Ela é muito braba, periga, ela engolir você ao invés do almoço. Mas, filó, sabe o que eu acho? Eu acho que eles podem dar match, entendeu? Calma, não é isso. O que eu quis dizer é que eles combinam, são muito iguais. Você já notou que onde os dois entram, todo mundo vaza, todo mundo sai fora. Todo mundo corre deles. Vai, Vanessa, então vai. Liga pra ela, vai. Vamos ver. Eu vou ajudar vocês, viu? Mas sabe por quê, né? Só porque eu gosto de ver os chicos pegando fogo. Boa, filó. E eu, sabe pra quê? Pra ver o primeiro que vai sair correndo. Porque se o circo pegar fogo mesmo, antes disso eu quero, ó, tá vendendo ingresso lá na primeira fila. Alô, Marta Lúcia? Tudo bem com você? Aqui é o Vanessa do Cowork. É, é, eu tô devendo, eu sei, eu sei. Não, 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 não liguei pra falar de aluguel atrasado, não. É, não falei que não ia dar certo? Falei pra... Então, Marta Lúcia, eu gostaria de convidá-la para um almoço aqui no Cowork. É, só pra gente conversar, né? Tipo, saber o que que você gosta. Mandar. Mandar, gosto de mandar. Não, o que que você gosta. Ah, de dar ordem. Não, não, eu tô falando o que que você gosta de comer. É. Ah, é. Escondidinho de carne seca com mousse de chocolate. Escondidinho vai ficar eu vendo essa palhaçada. Mas se tá de mousse de chocolate, você vai fazer, não. É, tá, tá, tá bom, tá, tá, tá combinado então, hein? É, isso, meio-dia, isso. Vai ser inesquecível.